Rafael, curado por Deus, sujeito paciente, perseverante, competitivo e que não mede esforços em utilizar suas habilidades para obter sucesso e liderança. Desde cedo procura executar todas as tarefas de forma correta e impecável. Sua personalidade forte faz com que se torne seguro o suficiente para ser independente. É otimista e generoso, do tipo que procura ajudar o próximo. Rafael transmite paz e tranquilidade por onde quer que passe. Visionário e disciplinado, enxerga além dos problemas e dificuldades a solução para suas questões. Se adapta facilmente às situações diversas do cotidiano. Rafael, sujeito do bem, tem muitos amigos e não exige que sejam perfeitos. Ele é o melhor dos melhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.